Sonhar não custa nada, que o meu sonho é tão real Mergulhei nessa magia, era tudo que eu queria para esse carnaval Deixe a sua mente vagar, não custa nada sonhar Viajar nos prazos do infinito, onde tudo é mais bonito Nesse mundo de ilusão O importante aqui na minha fala de fechamento é resgatar essa questão do pensamento público Nós só vamos poder fazer esse Brasil ser uma grande nação Se nós tivermos um Estado, um Estado forte E cada vez mais o mundo está sendo flexibilizado por esses grandes conglomerados financeiros A mídia, então, sofre diretamente a influência desses conglomerados Que são hoje chamados de transnacionais ou meganacionais São muito mais do que multinacionais Eles não têm pátria, o capital deles também não tem nacionalidade O que interessa é faturar Isso está colocado no mundo Eu acho que vocês vão guardar esse momento de hoje Essa data dos 35 anos do DCE Como o Tião colocou aqui, no futuro, vocês vão passar por isso Por esses dissabores na profissão De serem demitidos De serem demitidos por telefone Ou de repente só vê lá na rede social que você foi demitido Mas não recebeu nenhuma comunicação, nem nada Isso é uma coisa muito traumática, dolorosa Espero que vocês não passem por isso Mas vocês se passarem vão lembrar desse momento E vão lembrar do momento desse enfrentamento Capital humano versus capital financeiro Na educação isso fica mais claro Porque a educação não é feita somente pelo capital financeiro Aliás, nenhuma empresa, nenhuma indústria é feita somente pelo capital financeiro Ela tem que ter um capital humano E o grande valor da faixa é o capital humano Eu já falei São os alunos e os professores E a faixa agora foi sangrada nesse capital humano Com essas demissões Se perdeu uma fatia dessa faixa Dessa faixa que no mercado todo mundo fala Tem alguém sempre da faixa Sempre se encontra alguém da faixa No mercado de trabalho Para esse pessoal que está chegando aqui com essa visão Eu acho que eles tiveram um choque de realidade Primeiro eles não contavam com essa mobilização dos alunos Porque nas outras instituições em que a Comatrix atuou Na Estácio de Sá ela atuou Mais na parte financeira Preparando a Estácio de Sá para entrar na bolsa de valores Foi a preparação dela Mas parece que eles gostaram dessa coisa E aí foram para a Uni Carioca e para Celso Também interferindo na parte pedagógica Dizendo para os donos, as mantenedoras Que eles teriam as soluções para os seus problemas Uma coisa tabajada Organizações tabajadas do ensino E não é assim que se faz Uma mudança Uma mudança Vamos dizer Pedagógica E uma reformulação de uma instituição E foi muito interessante Que o diretório esteve atento Acordou essa reação do diretório Mais as redes sociais Principalmente aqui o professor Tião Eu acho que É engraçado que De todos os que foram demitidos O único que não teve nenhuma comunicação Foi o professor Sebastião Martins Não houve uma comunicação oficial na instituição Ele esteve lá no sindicato E eu fiquei assim Mas Tião, você não recebeu nada Nem telegrama, nem nada Você não mudou não, Tião? Você mudou o seu interesse lá Para ele se mandar Não, continuou no meu lugar É uma coisa incrível, né? Aí, o que a gente li? Ali é uma coisa Uma coisa a outra Quando liga Uma coisa a outra É a questão das redes sociais O impacto que tem Essa comunicação trocada Através das redes sociais E agora eu fiquei aqui Assim, estupefato Com essa questão Que a Luana colocou Que houve uma reação Ao que ela postou Na rede E interpelando ela Quer dizer É uma coisa assim Que nunca houve Isso Repressão Não existe Isso É uma coisa que É um novo métier Que está sendo ensaiado E eu acho que Eu acho que também Um pouco de mal A assessoria Porque você Responder um aluno E dessa forma E na própria rede social Quer dizer Nós ensinamos aqui Quem liga com comunicação Que não seria Essa forma No máximo Convidar a Luana Para uma conversa Agora Você retrucar Na rede social É É Sabe Eu acho Que isso foi uma falha Entre todas essas Que foram apresentadas aqui A falha A falta de transparência E a falta De comunicação Um processo comunicacional Da instituição Como nós falamos aqui A instituição Ela tem todos os direitos De fazer o que ela quer Como um negócio Não é? O negócio é É da mantenedora Desde que siga A legislação Não é? Porque se não Vira uma terra de ninguém Vira um anarquismo E O conselho De ensino superior Que existe Num regimento Da instituição Isso eles não sabem Que é o seguinte A própria Estácio Que fez essas mudanças A Cândido Mendes Estão sofrendo ações Na justiça Por isso Por descumprimento Do regimento O regimento Não pode ser descumprido A coisa demora um tempo Mas Vai chegar lá Porque existe um regimento E aquele regimento Tem que ser respeitado Então É Esse Novo métier Que a faixa Porque Sempre que a faixa Fez mudanças Na parte Bela estrutural Assim Administrativa Ela sempre consultou O sindicato Dessa vez Eles não consultaram Eu fiquei sabendo Dessas demissões Como eu falei Para vocês Via rede social E no dia seguinte Um pedido De seis homologações No sindicato Que surpreendeu Os homologadores Do sindicato Que trabalham com isso Porque a faixa Nunca fez isso E verificaram E verificaram também Que pela primeira vez Foram feitos De uma maneira Errada Descumprindo A própria convenção Também nunca Tinha Acontecido isso Da faixa Pedir homologação E mandar uma homologação Não de acordo Com a convenção Foi feita nos moldes Das consultorias Dadas pelas outras instituições E quando nós levamos Que estavam erradas A forma de homologar Eles refizeram Refizeram o processo Adequando Mas então quer dizer É uma coisa padronizada Estão vendo? Pega um modelo aqui É coisa de supermercado Chega aqui Dessa prateleira Bota ali Bota aqui Esse mesmo layout Troca aqui Para ali Já viram como é Que o mercado faz Com aquelas gôndolas E corredores Você que vai sempre A um mercado De repente Passa um tempo De meses Você chega lá Não tem mais nada ali Por quê? Porque você tem que circular Pela loja Para poder ser atraído Por outros produtos Por outras promoções A ótica é mais ou menos essa Do que está sendo implantado Na faixa Não está tendo um diálogo Com Não houve diálogo Com os professores Não houve O primeiro procedimento Seria o conselho Ser consultado Depois uma conversa Com os professores Essa conversa Vai acontecer agora Terça-feira Ainda Um processo Eleitoral Do próprio sindicato Que é aberto O processo Eleitoral Do sindicato Na terça-feira Dia 16 Quer dizer Isso era para ser Lá atrás Fechando o período Letivo Uma reunião Em vez da última ceia Em vez Do jantar De Al Capone Com as suas lideranças Seria unido O corpo docente Com representação De cente Muito bem organizada E se colocar Quais seriam os critérios Dessas demissões Não Uma coisa que foi feita E aí eles estão pagando Esse ônus E pagando esse ônus Graças a mobilização Dos estudantes E evidentemente Da rede social Também O professor Sebastião Martins O professor Cid Essa coisa Chegou a ganhar Uma dimensão nacional Porque a faixa Não tinha essa postura O Fórum Nacional De Professores De Jornalismo Fez um documento Muito interessante Também pedindo Mais transparência Nesse processo Porque surpreendeu Nacionalmente Os professores Porque não era Do histórico Da faixa Nunca houve Uma ação Dessa forma Como está acontecendo Então eu acho Que vocês Devem discutir Bastante Trocar muita informação Estarem ali Junto com o diretório Porque o que é importante Para vocês É que o diploma De vocês Da faixa Ele tem um valor No mercado E vocês Serão Como se dizer Vocês poderão perder No diploma De vocês Esse valor Se a instituição Muda A maneira Dela Se relacionar Não só Com o corpo Docente Mas vicente Isso vai afetar A formação Acadêmica De vocês Então eu acho Então eu acho Que nessa relação De vocês Com a instituição É importante Vocês discutirem Para ver se está Adequado Ao que vocês Quando se inscreveram Para se matricular Na faixa Para o que vocês Pensaram Em receber É aquilo mesmo Que vocês Estão recebendo Fiquem atentos A isso Tudo de ilusão Transformar o sonho Em realidade E sonhar com a mocidade É sonhar com o pé